Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e é claro, como sempre, um assunto importante, interessante, de grande utilidade para você aqui no YouTube, no Ára de Treino o suco para aumentar a testosterona, basta um copo por dia, você vai perceber que de uma maneira gradativa, saudável, natural e rápida e rápida, naturalmente sua testosterona vai aumentar gradativamente quer experimentar? Não te custa nada, você vai ver, é só você lembrar toda manhã de você tomar essa vitamina, esse shake, esse combo esse combo de produtos naturais e saudáveis e baratos, baratos, é bom deixar claro aqui, produtos baratos que eu vou comentar aqui que a natureza nos oferece, eu já tenho esse hábito, você já tem esse hábito, procure ter esse hábito que certamente você vai estar investindo na sua saúde, já pegou papel, caneta, lápis para anotar essas dicas que eu vou comentar agora, que é o shake, a vitamina, só precisa de um liquidificador e não é para misturar com leite, é o leite de coco ou água, essa é a dica sensacional e quais são os ingredientes? O que fazer para aumentar a testosterona? Já produzi outros vídeos de como treinar hipertrofia, massa muscular, o treinamento, sono, hidratação, tem muitas dicas para você aumentar sua testosterona naturalmente com exercício, sono e hidratação, mas esse vídeo é para falar qual é, qual é essa vitamina está preparado para anotar? Mas antes, só um suspense, eu vou pedir para você rapidamente clicar no curtir, já clicou? Excelente, muito obrigado pela sua participação agora o YouTube vai perceber que esse vídeo é importante e vai ajudar muitas pessoas quer fazer parte da corrente do bem? Basta clicar no curtir, muito obrigado pela sua participação para aumentar a testosterona, de uma maneira geral, você precisa, claro, dormir bem, se hidratar, tomar água treinar se for possível, mas o que tomar? Basicamente, vitamina B6, B12, zinco, boro, manganês, magnésio, desculpe magnésio, manganês, boro, são minerais essenciais, o zinco vai certamente aí fazer com que a aromatase aumente e os hormônios femininos vão começar a diminuir um pouco no seu corpo, então isso é muito importante não só pensar em como a testosterona vai aumentar, mas os hormônios femininos também vão diminuindo diminuir o estresse, o cortisol, tudo isso vai te ajudar juntamente com esse shake, com esse suco, com essa vitamina que eu vou falar agora, bom, primeiro vamos colocar nesse liquidificador água ou leite de coco o leite de coco é um grande antioxidante natural, além disso, ele é uma gordura saudável para você aumentar a testosterona, você precisa comer 20% da sua dieta diária, gordura saudável tudo isso vai ajudar, então se você fizer todas essas dicas que eu estou comentando aqui e dos outros vídeos de como aumentar a testosterona, mais esse shake, certamente sua vida vai melhorar rapidamente, naturalmente, de maneira saudável e barata vamos lá, coloca no liquidificador água, água ou leite de coco, tudo bem? água ou leite de coco, pode ser próximo de 200ml a 300ml de água ou leite de coco ou pode ser os dois misturados, tudo bem? está anotando? agora, 50 gramas de uva com casca a uva com casca, a casca da uva é rica em antioxidantes já ouviu falar no resveratrol? a uva com casca, 50 gramas e a casca da uva é rica, rica em resveratrol que é um grande antioxidante para aumentar a testosterona, para viver bastante com qualidade de vida temos que priorizar antioxidantes casca da uva, que está no vinho também então, 50 gramas de uva com casca e depois, 20 gramas, do que? semente de abóbora semente de abóbora, sim! rica em zinco, aumenta a aromatase e diminui o hormônio feminino rica em magnésio também ajuda na contração muscular, sistema nervoso e vai fazer aumentar a sua testosterona precisa de zinco e magnésio o que mais tem na semente de abóbora? leucina tudo isso vai fazer o que? aumentar sua libido aumentar seu vigor sexual saúde, motivação, disposição sua energia, sua vitalidade 20 gramas de semente de abóbora junto com 50 gramas de uva com casca o que mais que vai nesse combo, nesse shake? escreva nos comentários e põe aí testosterona shake de testosterona vitamina de testosterona suco de testosterona escreva nos comentários por gentileza depois, você vai acrescentar está notando? gengibre um pouquinho de gengibre você sabia que o gengibre aumenta a testosterona? que o gengibre aumenta o hormônio luteinizante o LH e tudo isso vai aumentar a sua parte hormonal? gengibre vai na receita também vem um outro ingrediente agora que é se você não conseguir encontrar não tem tanto problema mas se você encontrar você vai potencializar ainda mais sua vitamina que é o fenogrego já ouviu falar no fenogrego? se você não encontrar como eu falei não tem nenhum problema mas se encontrar melhor ainda fenogrego você coloca vai te dar motivação disposição energia vitalidade vigor físico fenogrego um pouquinho e o que mais para adoçar? vai açúcar? açúcar nem pensar em açúcar nem pensar na nossa vitamina nossa vitamina é natural saudável o que você pode colocar nesse shake de testosterona? nesse liquidificador mel mel já vai adoçar nossa vitamina mel rico em boro mel vai estimular o óxido nítrico é um potente vaso latador você vai ficar vaso dilatado rico em boro e aí você completou no seu liquidificador a nossa vitamina para aumentar a testosterona e aí eu vou fazer o que? vai bater 30 segundos ao minuto esse liquidificador bate essa vitamina 30 segundos ao minuto e vai usar o coador? nem pensar nem pensar então tem algumas regras fixas não use leite comum só leite de coco ou água não use açúcar porque isso aí acaba estragando toda a nossa vitamina e não use coador não, coador não precisa você vai perder muito da nossa poção mágica dos ingredientes não, coador não bateu tudo 30 segundos ao minuto ficou tudo moedinho ali triturado ótimo coloque no copo vai dar uns 300 ml aproximadamente vai depender é claro da quantidade de água que você colocou não precisa adoçar já tem o mel já tem o mel para deixar muito doce a nossa vitamina já tem ali o mel e aí você tem lá um shake coloca no copo vai dar uns 300 ml dessa poderosa vitamina vitamina barata e saudável basta você lembrar todo dia de tomar logo primeira coisa do dia ou no café da manhã junto com o seu café da manhã saudável que eu já produzi outros vídeos aqui no canal toda manhã os primeiros dias eu te garanto que você já vai perceber uma grande diferença vai ficar menos cansado disposto com energia com motivação ajuda no sistema nervoso certamente já nos primeiros dias depois de 20, 30 dias mais ainda basta você ter disciplina fé foco força determinação que você chega lá mas precisa ter disciplina sempre no período da manhã se puder claro conciliar melhor ainda com o treinamento e as outras dicas de outros vídeos que eu já produzi aqui no canal sobre como aumentar a testosterona e juntamente com esse shake poderoso com essa vitamina com esse suco certeza que rapidamente sua testosterona vai aumentar claro investigue se não estiver aumentando algum problema hormonal que você possa ter de insulina hormônio de crescimento tireoide descartando qualquer outro problema hormonal se você não tiver problema hormonal certamente vai começar a subir principalmente se você tiver níveis baixos de testosterona tudo bem creatina maca peruana ZMA tá curioso tá curiosa assista os outros vídeos aqui do canal que eu já expliquei com mais detalhes sobre maca peruana se aumenta a testosterona tribulus terrestres creatina ZMA mas esse vídeo foi para esclarecer qual é essa vitamina conseguiu anotar? qualquer coisa volte e assiste de novo os trechos os períodos aí desse vídeo que eu falei da receita dos ingredientes procurei acrescentar outras características para ficar mais rico ainda o vídeo que para você muito obrigado pela sua participação disciplina e bons cafés da manhã bom shake de testosterona meu nome é Newton Nunes um grande abraço e até o próximo vídeo Olá meu nome é Newton Nunes estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino e esse vídeo é para você que usa que pretende usar taurina você sabia que a taurina que é muito presente muito comum nessas bebidas energéticas na verdade a taurina que é um aminoácido que vai te auxiliar assim como suplemento em torno até de um grama um grama e meia por dia e diminui a ansiedade o estresse o imediatismo melhora o sono acaba com insônia por quê? a taurina certamente ela vai diminuir essa hiper excitação do seu sistema nervoso então o que acontece você vai ter maior tranquilidade durante o dia inclusive a noite então a taurina certamente vai te auxiliar em foco concentração na memória na leitura no seu trabalho porque ela é um potente certamente aminoácido que vai ajudar você ter mais equilíbrio na sua vida menor ansiedade quer saber muito mais sobre taurina e saúde te espero aqui youtube área de treino e aí